Show de bola, conquisteiro. Vamos lá, continuando aqui nosso estudo do Estatuto da Guarda Municipal. Vamos lá. Vamos falar aqui agora um pouco da jornada de trabalho, da sua jornada de trabalho futuramente como Guarda Municipal de Santa Rita, na nossa querida Paraíba. O edital, ele já trouxe para você, então agora não é mais surpresa. No próprio edital, a cópia do artigo 29 foi colocada lá no edital. Então, ele tem aqui, a escala de trabalho do Guarda Municipal de Santa Rita será programada pelo comandante. Já falou sobre o comandante, já falou muito sobre o comandante. De acordo com a natureza e a necessidade do serviço, ficando sujeito a escalas de revezamento e plantões. Eu quero chamar a sua atenção, porque vai depender muito a sua escala de serviço. É, por quê? Porque eu tenho grupamentos específicos, terei grupamentos específicos dentro da Guarda Municipal de Santa Rita. Então, dentro desses grupamentos específicos, eu terei jornadas de trabalho específicos, de acordo com a natureza do trabalho. Então, ele fica. Mas ele traz aqui as regras, né? Olha só. As escalas de serviço comportarão jornadas ordinárias de 5 dias por 2 dias de descanso. Trabalha de segunda a sexta e folga sábado e domingo. E os plantões de 12 horas por 36 de descanso, podendo ser alternadas entre essas. Então, pode acontecer de acordo com a necessidade do serviço. Os guardas municipais de Santa Rita poderão prestar serviço noutras secretarias do município de Santa Rita, desde que tenham cumprido a carga horária mínima definitiva em lei, perdão, definida em lei para o seu cargo. Não haja incompatibilidade de horários com as suas funções institucionais da Guarda Municipal de Santa Rita e também na Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social. E mediante pagamento pela secretaria solicitante. Então, vamos imaginar que você trabalha ali 12 por 36 e naquela... Dentro dessa folga aí de 36 horas, você trabalhar e prestar serviço para outra secretaria. Nada impede, tá deixando bem claro aqui. Só que você vai ter que receber dessa outra secretaria. Agora, vamos fazer o seguinte. A gente agora vai falar sobre a própria Guarda Municipal. A gente vai falar ali sobre a estrutura, sobre o que é o comandante, quais são as atribuições. Olha só. A estrutura da guarda, futuramente, eu tenho essa estrutura aqui. A Guarda Municipal de Santa Rita será formada pelo gabinete do comandante, do subcomandante da Guarda Municipal e desses grupamentos. Então, eu vou ter o grupamento ambiental, grupamento de proteção à mulher, grupamento de ronda escolar, segurança patrimonial e operações especiais. Grupamento de operações especiais. Veja. Aqui teve uma falhazinha que eu observei nesse estatuto. Eu sou muito criterioso nessa questão de estatutos. O estatuto, ele definiu cada um desses grupamentos. Só esqueceu, sabe qual? O de ronda escolar. Ele terminou não falando nada das atribuições. Ele traz atribuições do ambiental, do grupamento especial, de proteção à mulher, de proteção ao patrimônio, mas ele não fala nada com relação à ronda escolar. Eu até digo, rapaz, eu acho que foi eu que copiei errado. Eu ainda fui ler a lei original, projeto de lei, para saber se tinha acontecido alguma coisa. Mas não. Simplesmente eles esqueceram de colocar as atribuições da ronda escolar. Mas enfim, vamos lá. A chefia... Eu quero chamar a sua atenção para isso. A chefia de todos os grupamentos, ou seja, dos cinco, será exercida pelo guarda municipal de Santa Rita na função de inspetor-geral. Então veja, o comandante desses grupamentos aqui tem que ser o inspetor-geral. Tem que ser o inspetor-geral. Ele vai ser o inspetor-geral que vai ser o comandante de todos esses grupamentos. Agora atenção, cada grupamento vai ter o seu comandante. Então ele fala aqui, ó. As chefias de cada um dos grupamentos serão exercidas pelo guarda municipal nas funções de inspetor e subspetor. Ou seja, comandante dessas, de cada uma dessas, desses grupamentos, tem que ser ou inspetor ou subspetor. Comandante de cada um desses. Tomar cuidado só com as pegadinhas, certo? Aí, os servidores ocupantes dos cargos de inspetor-geral, inspetor e subspetor, farão o recebimento das gratificações denominadas gratificação de chefia nos seguintes valores. 10% para quem? Para o inspetor-geral. 8% para inspetor. E 6% para sub-inspetor. Sacou? Veio aí como é que funciona? Todos os vencimentos do comandante, do comandante da guarda municipal. Ou seja, 10%, 8%, 6% vai ser do vencimento. Ou seja, quanto o comandante da guarda vai receber, o inspetor-geral vai receber uma gratificação de 10%. Show, né? Show. Em breve, quem sabe aqui, você que está assistindo a minha aula, quem sabe você seja, no futuro, comandante da guarda municipal, um inspetor ou um subspetor. Você vai chegar a isso, né? Vamos lá, vamos falar de cada grupamento. Olha aí, grupamento ambiental. A competência dele, ó. Bem tranquilo, ó. Vigilância das áreas verdes municipais, acionamento ou encaminhamento aos órgãos competentes dos casos de infrações contra as áreas verdes, crimes ambientais, né? Aprender equipamentos, objetos e utensílios de qualquer natureza, potencialmente nocivos à fauna e à flora. Recolher e encaminhar os órgãos competentes de animais, vegetais e minerais irreguladamente extraídos, bem como equipamentos utilizados. De repente, aparecer uma cobra, alguma coisa. Olha as atribuições. Interagir com a Secretaria Municipal de... Meio Ambiente. Sobre a coordenação desta. Sobre todas as ações, programas e projetos inerentes ao meio ambiente, principalmente sob a ótica técnica, operacional e de fiscalização. Atuação em nível local de ações de defesa do meio ambiente, em específico quanto? As questões de prevenção e combate às queimadas, combate e a inibição de qualquer tipo de poluição, inclusive sonora. Prevenção, a manutenção e a fiscalização da fauna e da flora. Fiscalização e a proteção de áreas de interesse e proteção ambiental. Fiscalização de posturas sobre todos os tipos de resíduos gerados pelos munícipes e empresas. Fiscalização e apoio aos demais agentes municipais no que tange o uso ou ocupação de solo. Ações de apoio a programas e projetos da área de saúde e educação ambiental. Patrulhamento das áreas urbanas e rurais. Apoio a todos os aspectos de mais órgãos ambientais e também atuação por infração administrativa ambiental e a representação aos órgãos públicos, no caso aqui o Ministério Público, por crime ambiental. Então veja que são várias atribuições. Aí eu tenho o grupamento de proteção à mulher que fala Há o grupamento de proteção à mulher voltado ao acolhimento e a monitoramento das mulheres em situação de violência doméstica e familiar dentro do município de Santa Rita. Amparadas por medidas protetivas de urgência em parceria com outros órgãos de segurança pública e proteção à vítima. São os objetivos. Veja que aqui são objetivos do grupamento de proteção à mulher. Prevenir e coibir a violência doméstica e familiar contra as mulheres de acordo com a lei monitorar o cumprimento das medidas protetivas das MPUs cumprindo para a efetividade de ações de proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar promover o acolhimento humano usado e a orientação de mulheres vítimas de violência reduzir o número de registros de ocorrências de ameaça tentativas de feminicídio ou feminicídios feminicídio e feminicídios contra mulheres no município de Santa Rita. Então é tentativas e feminicídios. Então aqui, tentativa de feminicídio e também feminicídios contra as mulheres. Promover cursos e oficinas e palestras e ações voltadas à proteção da mulher. E eu tenho aqui o grupamento de segurança patrimonial que traz será exercido por guardas civis municipais devidamente uniformizados e consistente na proteção dos bens, serviços e instalações públicas. Inclusive, no início de nossas aulas a gente trouxe aqui a definição, né? Compete a eles zelar pelo patrimônio e próprios públicos. Veja, quando ele fala próprios públicos é um termo utilizado que significa dizer propriedade, certo? Municipais de baixa periculosidade e bens móveis pertencentes ao patrimônio do município de Santa Rita. O acionamento dos órgãos competentes nos casos de ilícitos praticados contra o patrimônio ou munícipes desempenhar outras missões correlatas e determinadas por seus superiores. Já o grupamento de operações especiais ele vai ter aqui são uniformizados e qual é a função dele? Planejar e dirigir e controlar proteger e fiscalizar a execução de missões especiais contribuindo para uma melhor eficiência das atividades da guarda missões de uso de força em pronta resposta como resgate busca, salvamento em calamidades públicas patrulhamento ostensivo muito cuidado com isso aqui porque você sabe que a guarda municipal já teve essas decisões mas em breve isso aí vai ter porque você tem que entender o seguinte a guarda municipal ela não vai poder fazer patrulhamento ostensivo porque isso já é atribuição da polícia militar mas é quando ele falou aqui patrulhamento ostensivo não foi no sentido da atribuição da polícia militar e sim no sentido de fazer as rondas normal vai lá pegar a viatura vai olhar a prefeitura passa em frente das escolas municipais das praças entendeu? essa é a ideia quando ele colocou patrulhamento ostensivo aqui é nesse sentido é no sentido de passar por todos os próprios dos municípios entendeu? não patrulhamento ostensivo que é a função da polícia militar sacou? porque eu não posso invadir por exemplo eu sou bombeiro militar a gente não pode fazer patrulhamento ostensivo apesar da gente fazer parte do rol do artigo 144 da constituição a gente não pode fazer patrulhamento ostensivo porque isso é função da polícia militar entendeu? qual é a lógica? então vamos lá aí ele fala abordagens e operações urbanas atos de violência contra o município proteção ao cidadão fiscalização e logradores municipais tá vendo aí? quando no objetivo de missão e a proteção dos poderes municipais assegurar que manifestações protestos e outras ações legais sejam realizadas de forma pacífica preservando de qualquer dano a sociedade e ao patrimônio público entendeu? para deixar isso aqui bem claro dentro do estatuto eu tenho também as atribuições de cada uma daquelas autoridades comandante subcomandante inspetor geral o inspetor e o subspetor então a gente vai falar agora de cada uma dessas atribuições de uma maneira bem direta os carros de comandante e subcomandante da guarda de Santa Rita em comissão porque eles são de livre nomeação e exoneração pelo chefe do executivo municipal são atribuições do comandante organizar e fazer funcionar o serviço de proteção dos próprios municipais parques e praças e jardins assinar as carteiras de identificação dos guardas municipais promover a elaboração pelo seu subordinado de relatórios de ronda promover a representação adequada da guarda municipal em festas cívicas solenidades conferir assinar os atos autos de infração juntamente com o guarda que assinar for para a ocorrência atender a ocorrência inspecionar quando lhe parecer conveniente os serviços de responsabilidade coordenar com entidades representativas né colaborar com autoridades policiais do estado apoiar quando solicitado o serviço de fiscalização municipal aprovar as solicitações de serviços extraordinários solicitados por outros órgãos públicos então assim são funções bem diretas no seu material eu trago todas as funções você dá uma lida eu acho assim eu acho que a banca não vai chegar a dizer assim não é impossível eu sou bem sincero para você a banca pegar uma função do comandante e dizer que é do subcomandante fazer essa troca tá entendendo fazer essa troca eu acho um pouco bem remota essa possibilidade mas existe mas existe certo aí tem aqui as atribuições de subcomandante substituir veja que dá para você identificar né substituir o comandante da guarda municipal solicitar a aquisição de prover a guarda de distribuição do material fardamento controlando sua utilização veja que ele ele é mais uma função de bastidor fazer guardar sobre sua responsabilidade e objetos e valores apreendidos controlados pela guarda de Santa Rita e promover a preparação dos expedientes relativos ao pessoal lotado na guarda municipal veja que ele é mais uma função mais administrativa interna e normalmente é assim que acontece dentro do corpo de bombeiros da polícia militar o comandante ele tem mais uma relação externa ou seja ele representa o corpo de bombeiros de forma externa já o subcomandante ele é responsável pelas questões internas da corporação por isso que você tá vendo aqui que ele faz essa preparação e tudo mais e tem vários aí tem fazer e controlar o ponto encaminhar o comandante todos os documentos que dependem de decisão dele levar o conhecimento do comandante verbalmente por escrito situações apuradas ocorrências dar conhecimento ao comandante veja que é mais nesse sentido assinar documentos e tomar providência de caráter urgente na ausência ou impedimento do comandante velar de maneira assídua pela conduta do espetor geral o espetor e subspetor veja que ele faz essa parte fiscalização organizar um relatório trimestral apurar as faltas de transgressões veja que ele é essa parte o subcomandante ele faz essa função de administrativo inclusive a questão da disciplina é competência do subcomandante aí tem atribuições do espetor geral promover a verificação dos uniformes antes da saída do pessoal da guarda promover a verificação dos equipamentos instruir os guardas nas práticas do bom relacionamento ao público supervisionar fiscalizar a permanência dos subspetores nos setores de serviço fiscalizar após o regresso do pessoal fiscalizar a gente quer do espetor geral é mais uma parte de fiscalização ele é mais fiscalização solicitar quando julgado necessárias alterações na escala de serviço zelar pela disciplina boa vontade das guardas então eu sou bem sério isso aqui é um trabalho seu eu sou bem direto sou bem sincero com você isso aqui é essa leitura porque senão eu só vou ficar aqui lendo um rol de atribuições que você vai ter que pegar fazer o seguinte parar se possível dar uma pausazinha aí dar uma lida e depois volta aqui pro vídeo não tem outra maneira né não tem outra maneira eu li assim vi que quando tem algo que eu preciso orientar você porque às vezes pode ter um termo alguma coisa que você não vai entender eu já venho aqui certo então eu tenho vários aí aí tem aqui os inspeitores e os subspeitores terão atribuições e responsabilidade de procedimentos administrativos e operações dentro dos seus respectivos grupamentos aqui eu quero falar sobre isso por isso que aqui eu quero falar veja eu tenho dois órgãos a ouvidoria e a corrigedoria esses dois órgãos eles são determinações da própria lei 13.022 então a própria lei 13.022 que determinou que se criasse esses dois órgãos a ouvidoria ela recebe do público externo as denúncias e tudo mais ela vai ouvir e a corrigedoria vai dar a lapada no seu material eu trouxe a definição se você está acompanhando essa aula com o pdf aí do lado que ideia é para fazer isso você está vendo aí que eu trouxe a definição tanto de ouvidoria aí mais embaixo eu trago ali a definição de corrigedoria certo então vamos ver o que é que diz o estatuto a ouvidoria da guarda de Santa Rita é o setor adestrito ao comandante veja que é um setor próximo ao comandante o cargo de ouvidor é um cargo em comissão deve ser ocupado por um guarda municipal de livre nomeação e exoneração pelo o prefeito tem que ser por um guarda municipal ele não fala né ele não fala quem alguns estatutos de guardas municipais determina que o ouvidor seja um guarda municipal mas o corregedor também seja um guarda municipal mas de preferencialmente informação em direito o corregedor preferencialmente até a lei deixa bem clara preferencialmente né aí ele traz as atribuições dela a ouvidoria vai fazer o que receber denúncias reclamações sugestões denúncias a respeito de irregularidade de as praticadas por servidores então você já sabe que a ouvidoria ela faz mais essa parte de denúncias e tudo mais olha aí verificar a pertinência das denúncias ela vai ter que fazer isso adotar providências para atender que entender pertinentes realizar diligência nas unidades da administração sempre que necessário manter sempre o sigilo sobre as denúncias e reclamações manter a disposição ao público o serviço telefônico gratuito quanto possível destinado exclusivamente para receber as denúncias requisitar diretamente a qualquer órgão municipal informações certidões e cópias de documentos e dar conhecimento sempre que solicitado das denúncias e reclamações ao recebidas pela ouvidoria e também manter atualizado o arquivo de documentação relativa às denúncias reclamações e representações recebidas você como futuro guarda municipal você vai receber denúncias você vai receber críticas servidor público ele recebe críticas então fique preparado para isso que pode acontecer agora vai depender muito também de você não realizar atos antiéticos ou ilícitos para depois no futuro ser responsabilizado então vai ser disponibilizado um telefone vai ser disponibilizado eu já vi muito que um whatsapp por exemplo já vi um whatsapp de recebimento de denúncia de ouvidorias né aí veja no material e também aqui no estatuto eu tenho um prazo e assim dependendo da banca eu acho que ela não sei porquê eu acho que ela vai trazer alguma coisa desses prazos então memoriza esses prazos aí então se alguém chegar para a ouvidoria e quiser uma informação ela vai ter 5 dias úteis para obter a resposta reclamação ela vai ter 10 dias úteis para obter a resposta elogio que também vai ter e isso a ouvidoria vai receber elogios 3 dias úteis denúncias dará ciência ao recebimento ao remetente até 3 dias úteis sugestão dará ciência ao recebimento ao remetente até 3 dias úteis veja que eu tenho aí esses prazos e eu estou com um pressentimento que a banca vai trazer esses prazos aí no caso de denúncia ou sugestão a entidade envolvida terá 10 dias úteis sempre que os prazos são úteis para se manifestar sobre a pertinência e encaminhar a resposta para a ouvidoria não havendo resposta da parte da unidade no prazo acima referida a ouvidoria reiterar a solicitação no prazo 5 dias se não houver ainda a resposta o ouvidor solicitará a providência junto à unidade hierarcamente superior então se eu peço uma informação para um determinado órgão e ele ali está demorando de passar a informação eu vou buscar a instância superior desse órgão aqui certo? aí na ausência do ouvidor o comandante da guarda por meio de portaria designará um ouvidor ad hoc professor no seu material eu coloquei uma caixinha explicando o que é ad hoc mas só para você entender ad hoc é para aquele ato por exemplo vamos imaginar assim uma delegacia eu tenho um escrivão tenho um delegado de repente o escrivão adoeceu e não pôde comparecer alguém vai ter que fazer a função de escrivão escrever então o que vai acontecer eu vou chamar ali um agente e vou dizer olha você agora vai ser o escrivão ad hoc para este ato entendeu? então vai ser essa a ideia do ad hoc exatamente lembra que eu falei que tem o ad nunto que é o cargo de livre nomeação e exoneração também eu tenho aqui o ad hoc que é para este ato para a conseguição de seus objetivos a ouvidoria da guarda municipal atuará por iniciativa própria ou seja de ofício em decorrência de denúncias reclamações e representações de qualquer do povo ou entidades representativas da sociedade e também por solicitação do comandante da guarda já a corrigidoria lembre-se que a corrigidoria é o órgão vamos falar assim punitivo vai ser o órgão investigativo interno olha lá a corrigidoria da guarda municipal de santa rita como setor autônomo adestrito a guarda municipal é responsável pela apuração das infrações disciplinares atribuídas aos integrantes da guarda municipal as correições e seus diversos setores e a apreciação das representações relativas à atuação de irregularidade de seus membros vamos aqui para uma possível pegadinha você viu que a ouvidoria ela é vinculada a quem? ao comandante geral só que você percebeu agora que a corrigidoria não é vinculada a ele a corrigidoria é um órgão independente é um órgão autônomo olha aí como setor autônomo é ligado à guarda municipal e não ao comandante sabe por quê? porque a corrigidoria pode acontecer que a corrigidoria tem a necessidade de investigar o próprio comandante por isso que ela tem que ser um órgão autônomo tem que ser um órgão independente perfeito? aí tem aqui as competências realizar visitas inspeções e correções ordinárias extraordinárias apreciar as representações que lhe foram dirigidas por uma atuação irregular de servidores da guarda promover investigação sobre comportamento ético social e funcional dos candidatos à guarda investigação social cumprir as atribuições e funções estabelecidas nessa lei e por regulamento do chefe veja aqui eu tenho aqui essas atribuições são poucas bem tranquilas vamos agora para os detalhes a corrigidoria da guarda municipal de santa rita será dirigida por um corrigidor com a atuação autônoma permanente nomeado pelo prefeito no prazo de dois anos atenção vedada a recondução imediata veja não é vedada a recondução só o que é vedada é a recondução imediata ou seja automática não não vai ter que chegar o prefeito vai dizer não fulano já passaram os dois anos mas eu quero que você continue aí beleza entendeu olha agora para a função de corrigidor da guarda municipal de santa rita é exigida preferencialmente termo é preferencialmente conclusão do custo superior do direito ou comprovada experiência do órgão de fiscalização ou atividade policial então normalmente é o que é na maioria das guardas é isso o chefe do poder executivo poderá a qualquer tempo destituir o corrigidor da guarda de santa rita de sua função desde que haja justificativa relevante uma das exigências da lei 13.022 é a criação da corrigidoria e da ouvidoria até mesmo antes de criação da própria guarda mas acontece muito isso se cria a própria guarda municipal depois se cria um órgão de fiscalização e também de punição respectivamente ouvidoria e corrigidoria o comandante da guarda municipal encaminhará ao secretário municipal de segurança e defesa os nomes dos servidores efetivos que se encontrarem habilitados para ocupar o cargo tanto de ouvidor quanto de corrigidor e ele vai indicar pelo chefe do poder executivo então o comandante vai pegar os nomes vai mandar e o chefe do poder executivo o prefeito vai escolher bem direto aí eu tenho agora as atribuições do corrigidor assistir ou seja auxiliar o comandante da guarda nos assuntos disciplinares manifestar sobre assuntos de natureza disciplinar dirigir planejar e coordenar supervisionar as atividades distribuir o serviço da corrigidoria apreciar e encaminhar representações que lhe foram dirigidas representações é no sentido de denúncias avocar excepcionalmente de maneira fundamentada processos administrativos disciplinares responder consultas formuladas pelos setores da guarda determinar a realização de correições extraordinárias remeter ao comandante da guarda municipal relatório circunstanciado sobre a atuação do pessoal funcional dos servidores submeter ao comandante da guarda de Santa Rita relatório circunstanciado e conclusivo sobre a atuação pessoal e funcional do servidor integrante do quadro profissional e também propor ao comandante da guarda de Santa Rita aplicação de sanções disciplinares veja que a ideia aqui é quem vai aplicar a sanção é o comandante da guarda entendeu a corrigidoria a corrigidoria vai investigar e no final vai propor as punições tenho as prerrogativas tenho as vedações e representatividade os guardas municipais é autorizado o porto de arma olha aí a prerrogativa conforme previsto na lei 10.823 atenção aqui viu muito cobrado isso suspeite-se o direito ao porto de arma de fogo em razão da restrição médica decisão judicial ou justificativa da adoção de medida pelo respectivo dirigente é assegurado ao guarda municipal o recolhimento a cela isolada dos demais presos quando sujeito a prisão antes da condenação definitiva a estrutura hierárquica da guarda municipal não pode utilizar a denominação idêntica a das forças militares não posso colocar assim cabo soldado é isso que não pode entendeu sargento não pode é reconhecida a representatividade da guarda municipal no conselho de segurança pública e no conselho nacional das guardas municipais porque existe um órgão específico para isso ética e conduta entende-se por ética um conjunto de regras e preceitos valorativos das ações humanas que respeitem a sociedade e a individualidade dos seus semelhantes na busca pelo que é considerado correto a conduta relaciona-se ao comportamento humano na sociedade considerando suas crenças culturas valores morais e éticos o poder executivo municipal deverá editar uma lei ordinária para instituir o código de ética foi por isso que eu não encontrei porque ele ainda vai instituir eu procurei o código de ética exatamente para verificar essa situação veja a guarda municipal de Santa Rita vai entrar em contato com a agência nacional de telecomunicações ANATEL para instituir um telefone telefone da guarda municipal aquele telefone rápido como o 190 para a polícia o 193 para o bombeiro o 192 para o SAMU e 153 para a guarda municipal isso é previsto lá no artigo 160 ou perdão artigo 60 atenção aqui para a gente finalizar sobre a questão do controle interno e externo ele traz aqui no seu material coloquei já isso controle interno corrigedoria controle externo ouvidoria faça sempre essa diferença porque as bancas tem o costume de fazer essa troca beleza tranquilidade então meu aluno qualquer dúvida qualquer pergunta esse aqui é um whatsapp de contato com os alunos certo qualquer dúvida pode me chamar aí e dar um grito beleza então bons estudos boa aprovação e que Deus te abençoe estamos juntos até a próxima até a próxima e que Deus te abençoe